Música Sem me deixar cair, entro no meu silêncio Um buraco escuro, suba-me e começo a pensar Escavo mais fundo, mais fundo, mais fundo e entro num mar Entre o fundamento e o pensamento, encontro então o meu ego Pergunto-me se serei eu próprio a questionar Talvez me encontre se continuar a escavar Há duas feridas cá dentro que teimam em não sarar Uma reina em mim e outra no que acho que sou E caio outra vez no meu silêncio Camino numa camada perfeita de seda E os meus passos não se ouvem Nem o meu medo de desconhecido Sou uma sombra Mas... Serei eu? Aqui, o sofrimento é inaudível Serei eu? Só assim me conheço A introspeção é a melhor forma de me entender E todas as vezes que me tento esconder Agarro os lençóis e fico no conforto de não ser Nem existo para mim Perco a consciência do tempo e volto ao que sou, enfim Uma bola de energia permeável Sou amor e sou mutável E em metamorfose me deixo avançar Tento todos os dias não me perder Dentro de todos os anseios de não saber